E para a gente entender um pouco mais o trâmite da investigação, por exemplo, qual o estilo de crime chega até a DDM, Delegacia da Defesa da Mulher, do Adolescente, do Idoso e da Criança. Estou com o doutor Alexandre, delegado titular da DDM aqui de Matão. A gente vai bater um papo sobre esse crime, esse crime odioso, crime sexual contra criança, estupro de vulnerável. Doutor, isso acontece, em Matão acontece mais do que a população imagina, eu tenho certeza. Pouco se comenta sobre isso, mas acontece, né doutor? Então, inicialmente, Beto, obrigado pela oportunidade de estar batendo um papo com a população de Matão em relação a crimes contra criança e adolescente. Agradecer a rádio TVM, a rádio Saudade. E, realmente, é porque acontece com frequência aqui no município, em São José do Curvo, dobrada, crimes contra criança e adolescente, crimes sexuais muito sérios, que a gente não pode divulgar muito porque isso é processado por segredo de justiça. E, geralmente, acontece entre as quatro paredes. Então, é muito importante que a população denuncie, denuncie aqui na delegacia, ou no próprio conselho, que faz parte da rede de apoio da criança e do adolescente, e que, em qualquer caso, suspeita de estupro de vulnerável, de outros crimes sexuais, eles encaminham os documentos para cá e a gente começa as investigações. Bem, somente durante esse ano foram sete prisões realizadas, né, por esse tipo de crime aqui em Matão. Inclusive, uma mulher que está presa. Isso, não posso pormenorizar os casos, mas tanto foi de condenação definitiva do juízo criminal de Matão, demora um pouco, mas tenho certeza que dá o resultado e eles vão pagar uma cadeia por um bom tempo. E questões de prisões preventivas e temporárias antes da condenação definitiva, para afastar esses agressores do convívio com a criança. E, realmente, a mulher, por incrível que pareça, era a mãe da criança. Agora, doutor, qual é o trâmite a partir do momento que chega a denúncia? Como que acontece esse trabalho da polícia para chegar até as provas, que culminam aí, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, com a prisão do executor desse tipo de crime? Então, quando não vem do conselho, nós tomamos o cuidado de encaminhar a criança e o adolescente para o conselho, que eles fazem lá uma declaração da criança e adolescente, que se chama escuta especializada. É uma escuta técnica que a delegacia não faz, e a criança, lá diante das técnicas deles, de indagação, de pergunta, de resposta, consegue extrair o que realmente está acontecendo no seio familiar, no seio de convívio, ou outro lugar que esteja acontecendo o abuso. E aí, diante daquele documento, nós começamos as investigações e aí vemos que tem outros meios de prova, mas hoje a justiça entende que a palavra da vítima, principalmente criança e adolescente, tem muito peso na hora do processamento e julgamento diante da vara criminal. Conversando com pessoas, até no conselho tutelar, no qual faz esse relatório para a polícia, não costuma-se muito acreditar na criança, isso é um erro, não é, doutor? Porque a palavra da criança para a justiça, ela vale, até como prova, mas muitas vezes em casa não se percebe muita coisa e não se acredita muito em gestos, em ações, em palavras da criança, na própria residência. É, por isso que a gente tenta não ouvir aqui, porque a gente não tem a capacidade técnica e nem a técnica para fazer isso. Mas a gente dá grande credibilidade quando o conselho encaminha a escuta especializada e também é um procedimento no próprio juízo criminal, que é o depoimento especial, que a criança vai novamente, diante do escólogo, etc., reafirmar, confirmar, eu dizer a versão do que está acontecendo dessa situação. Então, a questão da família não acreditar, em tese, não interessa a nós, interessa que a criança fale e depois a gente vai ouvir os pais e as mães para saber por que não acreditou, por que não levou a sério e aí a gente consegue investigar melhor. Agora, doutor, todos os casos que chegam até vocês, eles são resolvidos? 100% deles? Sim, é quase um DNA, né? A gente consegue a elucidação de crimes contra a violência sexual, a gente tem uma resolução bem alta e a gente encaminha tudo para o judiciário e a gente vê com satisfação o encaminhamento lá e as condenações acontecerem quando há crime mesmo. Como o senhor disse, todos os processos desse tipo correm segredo de justiça, por isso até que a gente não comenta os pormenores, como aconteceu, com quem aconteceu, né? Mas é importante que isso, nas residências, tem muitos pais e mães, tias, avós nos assistindo agora, nas residências, tem um tipo de tabu, de receio de falar com a criança, de conversar com a criança sobre esse assunto, né, doutor? Eu acho que isso deveria acontecer mais nas residências, poderia evitar um crime de estupro de vulnerável. sim, deveria haver uma educação pela família e até pela municipalidade, nos colégios, para orientar as crianças, condutas, assim, ações ou alguma coisa, seja de um parente, seja de um estranho, em relação à criança, um toque, um olhar. Muitas vezes a criança não tem, mas pode dizer, ó, fulano de tal, o tio que tocou aqui, isso é importante. E as famílias têm que levar em consideração isso. E mesmo que, no início, acho que é uma brincadeira, porque acho que a criança é agitada, está falando porque está querendo brincar, mas isso a gente consegue resolver, assim, de uma forma imparcial e ver mais ou menos o que é brincadeira, o que é sério, encaminhar para a justiça. Doutor, eu quero agradecer a confiança e a oportunidade de bater um papo sobre esse assunto tão importante. e parabéns ao trabalho que vem sendo realizado por todos da DDM aqui de Matão. Isso, eu queria paralisar a equipe aqui da DDM e agradecer o apoio do meu seccional, doutor Fernando de Aretha, e dos delegados aqui de Matão, doutor Mar, doutor Alfrida, doutor Francisco, que me ajudam bastante aqui, porém, preciso.